Você sabe o que é empreendedorismo? Muita gente associa, e até corretamente, empreendedorismo à abertura de negócios. Mas empreendedorismo é mais do que ter um negócio. O empreendedor é aquele que tem algumas características. Há pesquisas que mostram que o empreendedor tem um perfil de comportamento. Portanto, é empreendedor aquela pessoa que demonstra esse comportamento empreendedor. E quais são as características do empreendedor? Por exemplo, empreendedor é orientado à meta. Então ele traça uma meta. Ele tem um sonho, ele tem um objetivo, escreve isso e diz eu quero atingir isso, quero fazer isso acontecer. Portanto, estabelecer meta é uma característica de empreendedor. Mas ele não sai fazendo, ele planeja como vai chegar na meta. Planejamento é uma característica do empreendedor. Aí ele começa a fazer as coisas acontecerem e para saber se está dando certo ou não, ele usa uma outra característica de empreendedor que é monitorar, para ver se as coisas estão funcionando como ele achou que ia funcionar. Se não estiverem funcionando, ele usa uma outra característica, a persistência. Ele não desiste fácil e muda o jeito de fazer, até chegar no resultado. É por isso que normalmente o empreendedor, quando se comporta como empreendedor, ele consegue chegar no resultado que ele quer. Porque durante o caminho ele não desiste, ele vai mudando, ele vai fazendo as coisas que ele tem que fazer para chegar no resultado que ele quer chegar. A crise econômica fez crescer o chamado empreendedorismo por necessidade. Muita gente perdeu emprego nesses últimos tempos, já há um bom tempo isso acontece. Então tem sim, muita gente abrindo novos negócios, ainda que por necessidade. Talvez a pessoa ou alguém da família dela perdeu o emprego, ela precisa de completar a renda, precisa de melhorar a renda. E aí ela tem um talento, tem uma habilidade e nessa hora ela usa o talento em prol da renda, em prol da sua família. E os setores que mais crescem são o de moda, beleza e construção. E acreditem, as mulheres estão empreendendo mais do que os homens. Tem agora uma pesquisa, a última pesquisa GEM, que coordena esses assuntos de empreendedorismo, que está sempre pesquisando esses assuntos. O resultado foi realmente de que as mulheres têm aberto mais empresas do que os homens. A Vanessa é um exemplo de mulher que não teve medo de se arriscar e empreender. Eu saí dessa empresa que eu trabalhei durante oito anos para ir trabalhar com o meu esposo, né? Mas aí eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E comecei a partir para um lado que eu gosto bastante, que é mexer com artesanato, com trabalho manual, né? E como nessa área que eu estou, na época estava meio defasado, era difícil encontrar pessoas que atuavam nessa área, Eu decidi arriscar e enfiar as caras e comecei a fazer. A mudança de vida fez a Vanessa ser outra pessoa. Bom, hoje eu estou empreendendo bastante, né? Tenho bastante revendedoras fora do estado de São Paulo e também na nossa região. E eu estou fazendo o que eu realmente gosto, o que eu realmente amo. O resultado é muito bom, né? E não me vejo fazendo outra coisa mais. Estou feliz com o que eu faço.